Olá pessoal, meu nome é Jantas Barbosa, você está aqui no canal Mensagens 2.0 e hoje eu quero tratar, refletir junto com vocês sobre um tema que nos últimos tempos ele é espinhoso, é delicado, mas como nós sabemos a proposta desse canal Mensagens 2.0 é trazer mensagens que vão além daquilo que é óbvio, daquilo que todo mundo acha, entende e isso à luz da palavra de Deus. Então é uma reflexão que é orientada pela Bíblia e eu quero falar sobre política, nesse tempo de polarização, de ânimos acirrados o que a Bíblia fala sobre política? Aliás, a Bíblia fala sobre política? Então, eu quero convidar vocês a ler junto comigo Romanos capítulo 13, os versos 1 e 2 Vamos ver o que a Bíblia fala sobre autoridade, porque quando falamos em eleição, sobre democracia nós estamos falando sobre eleger aqueles que serão as autoridades Então vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso e como Deus age nesta situação Capítulo 13 de Romanos, o verso 1 vai dizer Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram instituídas por ele Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação Então, olha que interessante Esse texto deixa muito claro um conceito muito fundamental Quando pensamos em autoridade, em política Que Deus é soberano Que Deus está no controle de todas as coisas De todas as nações Então, se pensarmos Ah, mas tem países que tem reis Ou seja, pessoas que não foram eleitas Deus está no controle Quando pensamos em democracias Onde existe o voto Onde você vai eleger o prefeito, governador, deputados, presidente E por aí vai Existe o controle de Deus aí também E aí você vai olhar pra mim e dizer Jônatas, mas tem países que tem ditaduras Que existem tiranos Deus está no controle de todo o mundo A palavra tem um texto que fala que Que todas as coisas cooperam juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Quando olhamos a história do povo de Deus na Bíblia Nós vemos povos como os babilônios Nabucodonosor, o rei da Babilônia Invade Israel E prende o povo de Israel Vários, várias pessoas do povo de Israel Leva eles cativos Leva eles como prisioneiros Mas olhamos também Ali, décadas depois O rei Ciro Que é usado por Deus O rei Ciro não era Um rei do povo de Israel Ele não era judeu Ele não era hebreu Mas foi usado por Deus Porque toda autoridade constituída Está ali Se for da vontade de Deus Pôncio Pilatos Diante de Jesus Diz a Jesus Você sabe que eu posso Fazer o que eu quiser Eu posso te liberar Eu posso te soltar Eu posso te condenar Mas Jesus vai dizer a Pôncio Pilatos Que não há nenhum poder nele Se antes esse poder Não vier do alto Não vier de Deus Não vier do Senhor Pôncio Pilatos Ali, a autoridade romana Ou até mesmo o imperador romano Ninguém neste mundo Tem mais autoridade do que Deus E se há alguma autoridade Essa autoridade emana de Deus Ele está no controle Então ninguém faz nada Se Deus assim não permitir E aí novamente Jônatas, mas existem homens maus Agindo nesse mundo Como Deus permite que essas coisas aconteçam E as coisas acontecem Muitas vezes Para crescermos Para fortalecer A nossa fé Muitas vezes Por isso Algumas coisas ruins Acontecem Então Volta a política Como eu faço? Você deve orar Muita gente até Tem dito Ah No dia da eleição Eu vou orar Você deve estar orando sempre Orar e se incessar A palavra já diz isso Então comece a orar Comece a aclamar a Deus Se você ainda não começou Se você já ora Continue orando E se a pessoa Que for eleita Para qualquer cargo que seja Ah Eu não queria que esse fosse eleito Que essa fosse eleita Eu não queria A palavra nos orienta sobre isso também Orar E Veja o que o texto diz Você viu Toda autoridade Está Instituída por Deus Então Pense nisso Busque ao Senhor E que Deus possa Abençoar Sua vida Te dar sabedoria Para que você Possa Usar Seu direito Constitucional Para Primeiro Pense Ore E aí Faça então Aí o seu voto E que Deus possa Abençoar nosso país Nossa cidade Nosso estado Possa abençoar Nossa nação E que Deus Dê sabedoria As pessoas eleitas Para que o povo Possa viver E ter uma vida Melhor Precisamos clamar Pelas nossas autoridades Que Deus possa Abençoar A todos nós Continue orando Pela nação Que o Senhor Jesus Seja o Senhor Do nosso país E que em nome De Jesus Deus possa Nos abençoar Um grande abraço Fique com Deus Fique com esta palavra E que as orientações Do Senhor Possam Ficar Em seu coração Até a próxima Fique com esta palavra Fique com esta palavra